Só quer tá solo, sai-me da França Cê disse que eu não vou do topo há muito tempo Fala-me em bom tom, uma língua tem-tem É bom que nem tenhas, não me quero manter Alma-tola-me acende, vou limpar a água certo Assim é um mata-se, vai-me apontar esse medo Vai-me apontar esse medo, vou-te contar secretos São duzentos, vais contar o decreto Com dizer, com não dizer Estou há anos para remendar o erro Deixar de ser feliz, é ter daqui como um modelo Tenho a andar muito mais bocado só no meu Sinto tudo e sei que faz-me ver a fim do que deu Não do que dá, sem-te apontar o dedo Vincar assim o karma sai A malha esquerda do caco, sem querer educar Só quer tá solo, sai-me da França Cê disse que eu não vou do topo há muito tempo Fala-me em bom tom, uma língua tem-tem É bom que nem tenhas, não me quero manter Eu sou que é tá solo Mas menos do tipo Han mais do tipo Ben Se tiver de ser à força faço-te apente Sabre, não sou o bro que sabe quem só pensa em N Sou fiel a si mesmo que num doberman E a rigada é do alguém não como um doberman Estou aqui a juntar com ele em modo de symbiote Já que a gente aqui é Venom a musalien Não sou de pensar em hits é que eu nem ligo a boxe Se não pisar mais o altiço eu vou ali para o boxe Mas só é para te ver feliz onde quer que o toques Há que criar a raiz antes de olhar a tops Não estou em stock baby A minha cena é à medida de alfaiote baby Sem hierarquia nem matilha eu sou coiote baby E se tem a puta da mania este caiote Maybe Só quer tá solo Sai-me da França Cê disse que eu não vou Poupa-me o tempo Fala-me em bom tom Minha língua tem tempo É bom que nem tenho Não quero manter Sem morder de si eu tô de sol Solo, solo, sol nada mas solo Polo em polo Poupa-me o tempo Poupa-me o tempo Fala-me em bom tom Minha língua tem tempo É bom que nem tenho Não quero manter E não quero manter Não quero manter Não Trágве Não 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 Legenda Adriana Zanotto